Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Com que chegássemos cada vez mais longe Cadê você, meu piloto? Temos o prazer em apresentar em todas as pistas do estado do Pará O novo grande Passat Moral Tem O novo grande Passat Moral Tem O primeiro e único som dos moleques doidos O grande representante da cidade modelo Cadê você, meu piloto Sassa Moral? Com a habilitação na mão e o carro licenciado Licenciado, licenciado Pegue a chave Pegue a chave aí vai E dá-lhe Pega a chave A partida A pista é sua, meu DJ A pista é sua, meu DJ O sinal abriu O sinal abriu E o Passat passou Lá vem o Sassa Moral Regulando esse motor O piloto está no grau O piloto está no grau O piloto está no grau Ele quer acelerar Ele quer acelerar Ele quer acelerar Ele quer acelerar Lá vai, lá vai, lá vai É muita chavada É muita chavada Joga a mãozinha, joga! Só quem é do Pai Sandu joga a mãozinha pra cima aí! Joga a mãozinha, joga a mãozinha! Alô, Jaguinho! Falou, Sérgio Moral, tudo certinho, brother? Vamos que vamos! É muito bom estar aqui hoje e pela primeira vez, claro, aqui no solo aberto. E quem tá feliz na vida, bota o bracinho pro céu que vai começar, meu irmão! Joga! 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 Joga a mãozinha, joga! Cinco, quatro, dois, um, two, three, a primeira, meu irmão! Toma! Explode o bagulho! Joga! 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 Põe a mãozinha pra cima e grita! E vai, vai! Joga, joga! E vai, 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 vai! Eu quero ouvir! Você me perdeu e agora chorar Só quem sabe cantarei! Pode chorar, pode sofrer E vai, 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 vai! Eu quero ouvir! Pra você... Só quem não der pé de nada pra ninguém joga a mãozinha pra cima Só quem tem uma amiga safada dá um grito aí E quem tem uma vizinha fofoqueira dá um grito Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Batendo, bate na palma, palma da mãozinha Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero DJ Kug é o piloto e o piranha é o copiloto O Kug é o piloto e o piranha é o copiloto Tu vai dar pão, tu vai dar pão, tu vai dar pão Cheguiu, cadê a chave, Cheguiu? Cadê a chave aí? A chave tá bem do ladinho, pode pegar? Pega a chave aí! Tu vai dar pão, tu vai dar pão, então Tu vai dar pão, então Tu vai dar pão, pega Tu vai dar pão, pega Tu vai dar pão, tu vai dar pão, tu vai dar pão, tu vai dar pão, tu vai dar pão Segura aí! Chegamos no celular! Meu irmão, parola tá diferenciada aqui, Sassá Chave na mão, chave na mão E só quem tá feliz, já com o bracinho do céu E bate na palma da mão, palma da mão A galera da direita, da esquerda, joga no céu Bate, bate, bate na chavinha, dale na chavinha Dale, 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 dale Quem é do Pais Sandro não grita! E quem é do Clube do Remo faz barulho aí! Agora só quem é do Passat, pega a tua chave Dale na partida, pega a tua chave Dale, 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 dale 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3 Paraí! Chavada! 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 E toma toma Joga a mãozinha, joga a mãozinha E vai batendo Bate na palma, palma da mão Bate na palminha, bate na palminha 5, 4, 3, 2, 1, lá vai Eu tô gostando de uma prostituta Ela quer dar pra manchando E ela quer E ela quer E ela quer Ela quer dar pra manchando 5, 4, 3, 2, 1, lá vai E ela me chamou E falou que gostou e quer Quem tá casado fica em classe Os solteiros quarta É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora E dá tchauzinho pra quem namora É tchau pra quem namora Puxilando as castas Radinho na cintura Alô Alexandre Pega, pega, pega Toda, toda piranhona de segunda a segunda Toda piranhona de segunda a segunda Que isso aí, meu irmão? Doente de amor Lá vai! Doente de remédio na vida lotosa Que tal da piranhona de segunda 더 horrível Que tal da piranhona de segunda Tu tá gostando Que tal da piranhona 혼자 Ele já liga Deixa não Deixa não Deixa não Deixa não Deixa não Tá bom Olha o Hino dos caras doidos Os amiguin que brotam de PT Se não te ver, diga que ela nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de peça De meia, ó, tô comendo várias checas Vai, vai, vai Olha o meu parceiro Alô, Renê Moral Ele tá aqui do lado, viu, Sessão Moral Alô, Renê das Antigas, tá ali morado Tá ali morado As coisas da vida A minha ex quer virar minha amiga Como é que é? Idiota, idiota, idiota Pegou logo uma chamada Alô, Anciel, Alô, Kennedy E também o negão todo A galera aqui com a gente A equipe Cavalo do Zidório Cavalo do Cão Tá todo E o meu pé é putaria E tomar, tomar, tomar Joga, joga, joga Mas ela quer o seu governo Ela quer o seu com o seu Ela quer o seu com o seu A jogada na minha casa Então vou ter que levar Vai, Sessão na tua cara Então vou ter que levar A gente eu achar o pino Joga e sim Põe a mãozinha pra cima E vai, vai Joga, joga Joga a mãozinha pra cima Quem sabe um dia Eu faço uma canção Bora, Helder Bora, Helder Uma, duas, três, quatro, cinco É nota dez, moral O número dez da Cidade Modelo Vai Hoje eu vou te provar Escute essas palavras Toda noite ele chora Esperando a sua volta É o meu corpo Aqui eu já fiz de tudo Pra conquistar você Já comprei buquê de fã Me toma, toma Mas tu deixou bem claro Que não quer ficar com mim Só quer se mover Pra não ficar mais estranho Só quer se mover Agora fudeu Virou Olha o Snap do Pantanel Também o Renan Pacheco Fala, Renan Pacheco Um abraço pra você, meu garoto Dá-lhe moral Olha o Partidão Olha o Partidão Olha o Partidão Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Alô, Snap Oi Safada Safada Só tá me dando mole Porque eu tô desculpada Se eu passo de onda Ela joga na minha E aí, Pacheco Tava lembrando de você Em cima de mim Surtada Atenção, Rafael Cambiche Não chega, meu irmão Alô, Rafinha Obrigado, meu parceiro Renan Pacheco Querida companhia do Slab Tá todo mundo Só valeu O Renan veio acelerando tudo Sassá Mora Vem, Renan Só quem é do Flamengo Joga a mãozinha pra cima Quem é do Flamengo Só quem tem um amigo corno Dá um grito Esplode o bagulho Esplode o bagulho Sassá Vai explodir Vai explodir Vai explodir Vai explodir Esplode o bagulho Vem, Renan Segura a bola Explode o bagulho Explode o bagulho Solar aberto Vai ficar mais escancarado O carro passa que passa O beck de um metro Onde é que é Vai, vai, vai O beck de um metro Onde é que tem, Renan Bota pra filmar Filma, filma Ele é foda 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 Alô, Rafinha Alô, Rafinha O som dos moleques doidos Cadê você, meu piloto Sassá Mora Eu tô voando alto Sigo na minha luta Pega a visão, Renan Eu tô voando alto Sigo na minha luta E trabalhando Todos Elas Tá me querendo O filho do Doutor Rui Tá na área Alô, Julen Fala o meu brother Ronaldo, Barizinha Cuxa o som Eu quero ver Eu tô voando alto Sigo na minha luta E trabalhando dobrada Melodia que te envolve Que vai te fazer sentar Senta Bota pra sentar Bota pra sentar A passadeira vai sentando em cima E cê vai Senta 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 Lá vai É, nois é banditua e nós não namora Nois é banditua e nós não namora Nois é banditua e nós não namora Atenção, Melzinho Não chega, Melzinho Alexances Vai com muda, vai com muda Tá no lado Vai com muda, vai com muda Vome do cancarata aqui comigo Valeu, garoto Vai com muda, com muda, com muda Vai com muda, com muda Vai com muda, com muda Vai com muda, com muda, com muda Alô, Rodrigo Chitara Olha aí, Cheguinho, olha Obrigado, meu amigo Obrigado, meu amigo, a orelha A GDK também já riu com a gente Valeu, orelha O Yaldi dos mal-falados Todos os mal-falados Tá rindo, Cheguinho Todo mundo curtindo Vai, 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 vai Cê tá na pica do DJ Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa Eu sei que tudo nessa vida Um dia passa, mas não vou deixar a vontade Que eu tenho o passar, meu Obrigado, meu amigão Chegou o santo Já curtindo o nosso som Alô, Jefe, seu passateiro, valeu, garoto Um abraço pra você também, meu irmão Do Sassalvorói, do Juguinho, tomo junto, Jefe, sou Alô, Jefinho Jefinho, um abraço pra você, meu garoto É nóis, é nóis Os arrepiados por aqui pra gente, com a gente Segue o atacadão, vem Eu sei, eu sou gostosa, lá vai, eu gosto Eu sei, tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar Sim, é nóis Lembra de mim, a época da escola Te dava atenção, que o nome tava pó E agora suas amigas, é que vou ver comigo Foi todo o meu destino, já tô pra cima de mim Deixa no matidão, deixa no matidão Cinco, quatro, três, dois Um, dois, três, vai É o piquete, é o piquete Tu, tu quer ou não quer Você quer ou não quer Vou te oferecer peru Toma! Tu, tu quer ou não quer Você quer ou não quer Vou te oferecer peru Tu aceita assim que Um abraço, meu amigo Toda a equipe Fluxo O Fluxo é a sua esposa, Joane A equipe Foxy Um abraço pro Cheira também Tá aqui, não tem Evoluiu Vinte um agressivo, cento e cinquenta fluiu Levanto levadas que você nunca ouviu Eu sou o ídolo Olha os gringos do Passat, tá todo bom Fala René Moral Pra você, René René, essa aqui Eu tô chapado Cheio das vontades De te mandar o meu papo Tá rolando Toda a galera do Depósito Martins Tá todo mundo aí, valeu Pode gritar Hoje é a volta do Maicon O molequinho da família Pop 10 de vigia Meu bem Fala Maiquinho Santorini Obrigado Maicon Um abraço pra você Ele tava na live hoje Vai subindo Meu passado Vem um leque doido Taca muito filme Taca muito filme Taca muito filme Taca muito filme Ó Quem é, quem é, quem é, quem é? Isso é essa moral O tutu toca muito filme Isso é essa moral O tutu toca muito filme Isso é essa moral O tutu toca muito filme Dá-lhe moral O tutu toca muito filme O tutu toca muito filme O tutu toca muito filme Prepara explosões, lá vem O tutu toca muito filme Todos os canhões Explodiu 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 A partir de hoje eu não volto pra casa Vou morar, vou morar Vou morar aqui no passati do sirene da Chavada DJ, DJ A partir de hoje eu não volto pra casa A partir de hoje eu não volto pra casa Vou morar aqui no passado difícil e ainda chavada Vou morar aqui no passado difícil e ainda chavada A partir de hoje eu não volto pra casa A partir de hoje Hoje o moleque pega a massa daqui também Toda a galera hoje no movimento Dando a chavada Olha o hino, olha a marca rolando Te escolhi, vai ser a minha vida Obrigado, Tim, você tá aqui do meu lado Mais bonita Esqueci não, filho Ele é passateira, tá do lado, valeu, valeu Um beijo bom, o toque mais suave DJ Marquinho, terremoto, olá Marquinho Um abraço pra você, passateiro Passateiro Vamos lá Não vou deixar me Demi, sou ele, toda a sua comitiva também Daqui do lado, claro, do palco do Passat Obrigado pelo carinho e pela vida Por sinal, estão desde cedo Com a gente do Crancinho Fiz, meu sassá, Diego, obrigado Passateiro de verdade Passateiro Ele é passateira Olha, equipe, cavalo do cão Bora, 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 bora Alô, DJ, queira, DJ? Júnior Santorini Olha o R7 também, Ruanzinho Orelha é o dos mal falado Falou orelha Obrigado, Ciel Vem da companhia do Nego Lá de Venevides Também tá aqui Valeu de coração Toma, toma, toma Alô, Leozinho Foxe Alô, Caleb Passateiro Valeu, valeu Valeu, valeu Bora, moleque doido Quem moleque doido Dali, 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 dali Dali, moral Agora É pra você, Gilepe Renan Pacheco Alô, responsa Chega aí, rapidão Chega aqui, Gugnibes Vestir tudo por você Mas você não me deu valor Alô, Michael O Michael moleque doido também Na Pop 6 É a Pop 10 de vigia Chuta mesmo com a Andresa Tá por aqui curtindo, viu Fala, Patrick Me chamando de meu bem Os olhos seixam Manda um abraço carinhoso Nosso parceiro, Jálison Lá da NRJ Aqui pelo Jálison Tamo por aqui, meu irmão É nóis O homem da Duke Alô, Jálison Um abraço pra você Hoje foi sucesso, né? Que live foi essa? Viu, moleque? Que live, hein, meu irmão? Tem morão, tem morão Leve o que morrer da sua cara E vou ver Você chorar me pedindo perdão Cantando Pode chorar Pode sofrer Vou escrever Na rua Na fuga Joga a mãozinha Joga a mãozinha Vai, vai Galera da segunda foto Galera da segunda foto Eu quero Tu quer Tu quer Toma O que tô vivendo Vai me perder em vão E A polícia me levou Quando você desconfiou Do quê? Tá faltando Alô, Duarte! Eu sou te lindo E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Alô, Duarte! Alô, Duarte! Alô, Duarte! Representa, moleque dois! Se você não voa, só você não vai Vou deixar você parar Pra nunca mais voltar Você feriu meu Documentos do Will Agora Documentos do Will 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 de Souza Costa Benício Aqui no Passatio O que me fez chorar O que me fez chorar Vamos lá! Eu vou recomeçar E de você não vou lembrar Você é a página virada E com a equipe Ficha, ficha, vinte e oito Tá lá eu vou ficar Eu vou recomeçar E de você não vou lembrar Você é a página virada E com a equipe Ficha, ficha, vinte e oito Tá lá eu vou ficar Agora vai pegar É, Bertone! Ih! Apaga os faróis Ih, né, Bertone! Apaga os faróis Buzinando! 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 Estagando! Vai, 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 vai Cadê você, cadê você? Cadê você, meu piloto Sassamorá? Tô na área, Diaguinho! Vai conduzindo, bora conduzir! Esse baile funk aqui! Aqui! Buzinando! Vambora! Vambora! Vai, 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 vai! É, nós é bandido e nós não namora É só um pete, ali vai embora Olha a mordida, olha a mordida Alô, Slepe! Slepe! Vai, vai, vai! Cara de braba que mina maluca Já bateu na minha cara E por causa das vagabunda Ela é folgaia E às vezes ela suta Me mandou embora de casa E me mandou morar Só quem sabe cantar Daquele jeito! Voltei Ele voltou, ele voltou, voltou, voltou Voltou assim, ó Mochila nas costas Radinho na cintura O bonezinho pra trás Vai, 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 vai Bonezinho pra trás Só caçando puta Mochila nas costas Radinho na cintura Vai, vai, vai E PCX Uma puta na garupa Vai, vai, vai Prazer de longe Fala o deserto avançando na... Olha a motinha Olha a motinha Olha a motinha Vai, vai! DJ Henrique de Ferraz Comprou uma moto Pra pegar várias células Henrique de Ferraz Comprou uma moto Pega várias células No crowd Nossa, amigão, Diego O Diego Amaral Tá aqui presente com a gente Alô, Diego Armando Olha a onda 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 Eu que sabotei O copo dessa piranha Eu que sabotei O copo dessa piranha Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Vai, eu que... Olha a onda Olha a onda Tchau, vamos ver Vai Quem tá casado Fica em casa E os solteiros comemora É tchau pra quem namora 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 Só quem sabe canta Eu quero que tu vá Manda E vai A beira do Rio Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém E as meninas Cassiane A novinha linda Que mora aqui no lado E o pontão dela E foi por isso Lá vem mais uma agora Oi Dá um bom dinheiro Lembra de mim Na época da escola Te dava atenção E teu nome tava bom E agora suas amigas Querem se envolver com A música da Amnésia E tá com o meu jeitinho E tá com a cara de bandido Coitado Fechou de te explicar Alô, Aldo, mal falado Não queria Você E a passateira também Obrigado E tu se fuder Passateira Foi a parada Sassão Moral A gente vai pro Marajá Como, como, como Joga a mãozinha pra cima Quem tá feliz aí Só quem é do Flamengo Dá um grito Tu vai fuder no céu, piranha Tu vai, piranha Jiguinho Que onda foi essa, Jiguinho Mais pólvora no passate Eu sempre falo Que quando chega Mais pólvora O bagulho é doida mesmo Mas eu quero Um helicóptero Sassão, um helicóptero Cadê, cadê Olha a piranha Olha a piranha Toma, toma Calma, velho Calma, velho Pode chamar que ela vem E chama que ela vem Pode chamar que ela vem Choga novinha Mexendo o peitinho Balançando a bunda também Mexendo, mexendo o peitinho E vai mexendo o bumbum Ela falou que gosta Escondidinho Ela falou que gosta No segredinho E só no sapatinho Esse é passateira, viu Só no sapatinho Só no sapatinho Só no sapatinho Bota no celular, bandido Traz aqui, vamos lá Escondidinho Ela falou que gosta Mas tu bota todos os guiados Que tem do teu lado aí Só no sapatinho Só no sapatinho Eslab Só no, só no, só no, só no sapatinho Ninguém vê, ninguém atrapalha Alô, Rodrigo Chitana, meu irmão Cadê você? Falha, ninguém sabe É onde o mal falado Tá no quintal, né, velho? Vai fuder, ninguém sabe Vai sentar sem ninguém E tá no som que tu dá valor Aí fica tudo perfeito Tu no sigilo Tu sabe como faz Pega a tua chave, vai Pega a chave Tu sabe como faz Se conta pra alguém Eu não te pego Eu não te como mais Se esplanar Eu não te como mais Se conta pra alguém Eu não te como mais Olha, eu nem sei De quem é essa festa Eu nem sei De quem é essa festa Chamei o Sassamorão DJ Pugas invadimos de peneira E comemo o vará e xerê Vará e xerê Vará e xerê Vará e xerê E comemo o vará e xerê Vai, Nomi Vai, Nomi Vai, Nomi Eita, Nomi Obrigado, DJ Marquinho, Terremoto Tá aqui com a gente Nos fazia de uma vizinha Valeu, Marquinho Valeu, 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 valeu Essa é o Duarte da Balu Mais ou menos assim, Duarte Pega a tua chave Chavada Quando a gente chegou Sassai Injeguinho A gente viu a galera dançando Agarradinho Aqui no meio E agora não vai ser diferente não Moleque doido prepara aquela Aquela que machuca mesmo O coração dos passateiros Tu sabe qual é que eu tô falando Eu te dei meu amor E você me desprezou Fui fiel a você E você só vacilou Me entreguei de paixão E você só me usou Só queria você Mas você me abandonou Acertou de novo Alô, Renan Pacheco É pra você Pra se falar de amor Alô, My God Alô, Renan Pacheco Alô, Renan Você periu meus sentimentos Mentiu, me usou E não quer mais Não sei Outro amor Vou encontrar Outro amor E Outro amor É muito amor Dessa coladinho Agora, agora, agora Segura Cinco de janeiro O aniversário do diretor Nini Vai ser muito firme Quando toca, me arrepio Esse aniversário vai dar o que falar, viu Paraíso tropical, galera Não pode perder Lançamento do bloco O bloco Os caça-xereca, não é isso? Vai ser muito firme É pra distrair, aliviar meu coração Só você é minha musa Que acaba com essa solidão Olha a DJ aí, ó DJ Agatha Falta essa canção pra mim E aí? Novíssimo Tupinambá Embala o nosso amor Vai! Cinco de janeiro Aniversário Do comandante diretor Nini Vai ser muito firme Paraíso tropical, domingo I Aniversário do homem E o lançamento do bloco Cadê a xereca, meu irmão? Vai ser muito firme Se assaborar, vamos! Toma aí! Super pop, super pop Super pop, super pop Vem! Som de melhores, vamos lá, vai! O grande passate Moral tem Obrigado, meu amigo Renatinho O Renatinho da família Nós não presta Galera da aviação forte Tá todo mundo aí, obrigado Ele é que você entendesse Eu sou doido por ti Olha o doido Vem viver comigo Doido Doido Até o fim E aí? Quando escuto a sua voz Tudo me faz lembrar Dos momentos que vivemos Eu tenho medo de reinar Obrigado, os gringos Os gringos do passate Que você entender Tá todo mundo aqui Valeu, passateiro, bode grê Vou curtir Olha os gringos na área Aê! Girando! O giro do volante! Como é que é a onda? Abre-me, vai! Foi por você Que eu me apaixonei Perfeitamente Enlouquecida Você me deixou Eu não consigo Me controlar Quando te vejo Me exprimo Os teus carinhos Essa também era de Caxa e Alves Leve Aperta o cinto E relembra Alô, orelha! Um abraço pra você, garoto Obrigado pelo carinho Sempre que pode Dar no passate Eu tô ligado, viu, moleque? Olha o buchão O moleque doido aí Alô, orelha! Obrigado, meu Dei você, a passateira aí Pode grê Quero ver você se machucar Procurando amor Onde não há Obrigado, meu amigo Maico Hoje, marcando sua volta O meu amor Não pode ser tão só O Maico da Vigia Pode grê O homem da Pop Dez da Vigia Ele que tava com saudade Hoje tá curtindo nós Pode grê Segunda, viu, Maico? De graça Estamos de volta do Caribe Todo mundo convidado também, viu? Mas eu te digo Que esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir Que tem que ser você Vou te encontrar no Super Transação Pra gente se amar Ao som do campeão O DJ Hildon e o DJ Denilson Na cena eletrônica Eles vão te ver O grande O grande Passat Moral tem Cuxa o som Cuxa aí Como vou te esquecer Se tudo me lembrar você Canta gol! Oh! Tudo que a gente viveu Não sei se pra você valeu Olha o nosso amigo Pretinho Passateiro Alô, Pretinho! Valeu! Ainda escuto sua voz Sussurrar Que é só meu O amor tão puro Vivemos Será Que se perdeu O mal O que nós tem que ter Pra conquistar mulher solteira O que nós tem que ter Pra conquistar mulher solteira Tatuagem, cicatriz Passagem na cadeia Tatuagem, cicatriz Passagem na cadeia Então vai Então vai Safada Só tá me dando mole Porque eu tô de crocada Se eu passo de onda Ela joga na minha cara Tava lembrando de você Em cima de mim De mim De mim De mim Lá vai Joga um batidão No batidão Moleque doido Tchau 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 Tchau.